Música Olá telespectadores, bem-vindo ao programa Mundo de Teto. Nesse bem-vindo, meu programa hoje, a mim, se oferece a Baita Bozira informações importantes contra o mundo que vai acontecer durante a semana. E está a primeira notícia. Música Televisão estatal se informa que a avião de este aeronave, que vai acontecer entre a cidade chinesa, Kumin, Bacan Town, onde é a matéria, a matéria, a matéria, a matéria, a matéria, a matéria, a matéria. A avião remarca, rito, tolo, rito, neve mono, basicidade, Wuzhou, região Guangxi, ramoso, incêndio, bote e a parte forro, onde estraga a erros lubukida e a fatem acontecimento. Relaciono ao acontecimento refere, o governo chinesa envia-o na equipe resgate, mas a fatem referida, onde há a investigação do acontecimento nem. Toda informação, pois a televisão estatal China, lá e a passageiro, o Emane Berretan, salva, pois o incidente neve acontece e a região Guangxi refere. O exército ucraniano divulga vídeo com a militar que defende a cidade de Karkiv, com a invasão à Rússia. E a domingo semana, a Força Armada Ucraniana divulga vídeo com a cidade de Karkiv, com a cidade de Borda Iruak, com a Ucrânia. Durante a invasão à Rússia, neve lança e reloram à Rússia no Hatful em fevereiro, Força Russo consegue a cidade de Borda Iruak, com a Ucrânia. Também, militar ucraniano, prepara-o de contra a Força Armada Rússia, neve hakara, com a cidade de Karkiv, com a Ucrânia. Força Armada Ucraniana, o exército ucraniano, divulga quando o edifício ponte no veículo FUNUNEBERRAHUN e a Climentove, basic fronteira Moldovia, causa a sua invasão à Rússia. Segundo dados atual, as organizações de Nações Unidas, Rússia lança ofensiva militar contra a Ucrânia, e a loram grudanú-se em HATful em fevereiro, onde a mata em marinho em HATRESIN, no HACANEC em marinho em Limaresin, entre a vítima e a HIRACNE, inclui cidadão civil no Labaric Xira, no HALA população TOKONHATRESIN na KALAI SAI Rússia-Ucrânia, no População TOKONHATRESIN na refugia para a nação vizinho Xira, HANDES na Romênia, na Polônia. Mas o dado se refere, se o que fixo, também se o que é resultado claro, quando o número de bémata durante a invasão à Rússia. Invasão à Rússia, reta a condenação para a assassinação de Barac, quando o que a comunidade internacional envia equipamento fundo para a Ucrânia, ou de reforça o sistema militar na Fonsensão Econômica Rassouro-Moscou. Conselho União Europeia aprova plano político FON ou de fortaleça a defesa europeia. Ministro de Negócio Estrangeiro no Ministro de Defesa União Europeia esforço a aprova plano político FON ou de ralo defesa na Segurança Bandação Europeia da Tinerimrua-Tolnolu quando parte da Europa la beleza vítima Bafonu e acontece antes de ir a Tinerimrua-Tluban. E a terça-feira, semana, documento de ir a Tinerimrua-Tolnolu e a Tinerimrua-Tolnolu consegue reta na aprovação do Conselho União Europeia. Neve participa na Uxicef Diplomacia no Ministro de Defesa Europeia, Sira. Plano político FON que se formalmente se adopta o Uxicef Estado no Governo União Europeia. Objetivos estratégicos Bussolane hanes a maneira ida atuar a União Europeia sem forte no capacidade de lutar ou de esforço no desenvolver capacidade e a área de defesa também o bloco precisa defender na proteção de Sirene Cidadão ou de contribuir para a paz na segurança internacional. Durante a reunião entre o Conselho Europeia acrescentamos importância quando antecipa o Fundo de Bebel que acontece em Europa em qualquer momento causa-se agressão na Rússia contra a Ucrânia. Militar Rússia bombardeia edifício Ida e a capital Kiev rode a mata cidadão civil na Engualu. Por informação rússia agência notícia França Press rússia na Rússia e a capital Kiev na Rússia que a mata cidadão civil na Engualu não consegue destruir total edifício que se torne a força rússia que se torne a capital Kiev. Agencia notícia de França Press a Teten mata isso na Engualu que se torne a vítima o bombarde a força rússia e que resgate o torre local e o FATIN local. A referência a nascença ter ataca militar rússia rodarão estacionamento veículo no destrói carreta lubuk ida nebe para e fatem acontecimentos. Ter rússia atual rússia na Nações Unidas relaciona a invasão rússia para Ucrânia e lança em rússia em febrero em rússia entre vítimas hirac e população civil e la barra que ex iran. Causa a invasão rússia é a população to san luresin makalaysay rússia ucrânia entre número hirac nê to contou luresin refusia para nação vizinho Romênia Polónia na Moldovia mas dados referem cidadão fixo e resultado claro quando número nebe mata durante a invasão rússia militar rússia tirugás lacrimuzênio para cidadão hirac nebe protesta contra invasão e a cidade kerson agência noticiosa reuters informa força militar rússia tirugás lacrimuzênio para ucraniano lubukida nebe rá protesta contra invasão rússia e cidad kerson ucrânia sul tambal aceita o ocupante rússia relaciona o acontecimento refere ministro de relação exterior ucrânia o let nikolen kohatetem quase marihum at stolo resim maksai vítima e cidad kerson não sofre a condição desumana hanessan lai haran be eletricidade no atendimento saudin ucrânia acusa rússia impede evacuação cidadão civil ba território nebe controlado rússia ucrânia tambala livre ba cidadão civil e a cidade kerson população gring atos tolo resim e a cidad kerson enfrenta catástrofe humanitária bot tambal reten bloqueia rússia exército rússia rússia béssig houto de da conan moço animbó tornado iha centro texas hode destrói população barra nhe helafateng toda informação hússia morador local kata quarta semana né ha fã liu loron ida animbó tornado atende centro texas ha moço horror nebe significante hode destrói infraestrutura lubuk ida iha arre referem relaciona o acontecimento iha centro texas autoridade local informa uma barra maqueta nestrago sério inclui veículo no linha eletricidade e cidade nebe o total população hamoto kriam atos idarexin além do serviço nacional meteorologia alerta para população kata sistema tempestade tornado nebe atinge centro texas se acontece tan e texas no oklahoma papa francisco afirma fábrica nos sosa armas la solução o determina funo durante a audiencia geral iha vaticano papa relembra vítima hirak nebe mata causas de conflito entre ucrânia e rússia papa mos aumenta kata fábrica nos sosa armas la solução ba funo no la necessário iha missão paz nian e a audiencia geral papa francisco ratoni ora samba vítima maté no kanek inklui soldado ringresen husiparte ruha nebe maté durante konflito atun une maromak bele libertas siran yaklamar hodifof fatin diak basira papa mos acrescenta funo sila resolve buat ida funo sila manam buat ida may be liusi funo sila kon hoto sa idem mak ita iha alende papa husuba gobernante parter ruha atuh haló negociação nebe de atir biblia o de ramoso paz na estabilidade e ramundo primeiro ministro austrália preocupa roplan putin nebe se participa reunião giga vinte e indonésia primeiro ministro austrália scott morrison sente preocupa roplan rus presidente rússia vladimir putin nebe se participa e a próxima cúpula giga vinte nebe maxi halau e na indonésia e atin ném por informação rússia e indonésia putin participa e evento giga vinte relaciona a hostilistão com membro balum nebe recusa participação rússia e regrupo referem giga vinte no grupo nebe forma com os cidadão cidadão ucraniano com cidadão ocidental com homores relativas normais o presidente da Câmara capital Kiev Vitaly Klitschko com bombardeamento militar rússia e a zona residencial Kiev com cidadão civil em maçã Nurexin inclui a bar Kik com cidadão com mensagem Vitaly e a rede social Telegram Katak com bombardeamento com a zona residencial Podil capital Kiev destrói mos fatin infantária no centro escolar IDAM inimigo continuou ao ataque a capital no bombardear zona residencial e distrito Podil onde amante lebar Kik destrói fatin escola nebe sério segundo dados atual rússia organização nações unidas rússia lança ofensiva militar contra Ucrânia e alor ron ron fevereiro onde amante em marion ron ron entre vítima hiracné inclui cidadão civil no labar Kik Sira no ralo população tokan hat residen makhalai sai rússia ucrânia na população tokan gru residen makre fuzia ban ação vizinho sira ron ron polonia mas dados refere sida fixo tamba sida o resultado claro quando a banhúmero não matou durante a invasão rússia presidente ucraniano volodymyr zelensky negociação paz rússia objetivo atua coto fundo não dura fulano e dané difícil no da rúma bel ramos tan terceira guerra mundial mas o presidente ucraniano acrescenta se avança a maneira selo que debuka a solução para o conflito entre rússia e ucrania ele rússia no discurso nemos zelensky afirma que é marido atos idaretsin que é vítima e a cidad de Mariupol a condição desumana e eletricidade no atendimento saud além de entre negociador rússia ucraniano na fat na negociação negociador ucraniano sira esforço makas e a qualquer nível que encoraja rússia a avança e direção paz presidente ucraniano russo empresa francesa atola bele fan armas no equipamento fun bar russo presidente ucraniano vodemir zelenskia tetan leu se reunione via online entre parlamentares franceses katak empresa russo tem que para fan equipamento fun inclui produs vehículo fun hanes renal ou 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 durante reunión zelenskia acrescenta tem que para renal ou ou leroi merlín nebes hanes en máquina fun patrocina militar russo o de ralo ataque contra a força ucraniano ou labar kik no ralo violação a surfeita syra e ucranian tambane zelenskia russu ba empresa francesa tem que acuta o mercado entre russia e francesa força aerorussia russia russi 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 ministro defesa russi serguei kujuget vits chuego e hania comunicado a tetan força aerotransportada russia participa ofensiva militar e ucrânia no estabelece posto controlo e estrada russi região kiv além de tropa russia afirma se continua o ataque para o nacionalismo ucraniano neve contra invasão tambo objetivo russia lança operação militar especial e ucrânia hakarak desmilitariza tropa ucraniana no captura presidente ucrânia voldemir zelensky segundo dados atual russia organização nações unidas russia lança ofensiva militar contra ucrânia e halorong ruanur sinhado ful em februário hodih amate no hakanek em barack entre vítima hirak né inclui cidadão civil no labar kik sira no hal população tokan hat reis makalai sae rusia ucrânia na população tokan gloria reis makrefuzia banação vizinho sira anessan românia ou polonia maibedadus refere sedau fixo tamba sedau que resultado claro conaba número nebem mate durante invasão rusia invasão rusia refere retan condena makas husina sang barack ronuné hatamba actuné comunidade internacional envia equipamento fundo para ucrânia o dire força sistema militar na função econômica a sora moscou acontece incêndio e a mercado karkiv ucrânia a sora makas aleu cidade karkiv foi missis rússia retan on a sirnia terze to fun e a quinta semana nem e a mercado ida e a dalanginin distrito moskovski parte ocidental karkiv nem retan sunu me bela e a informação conaba vítima rúma tamba mercado ne taka desde inicio funo entre ucrânia e rússia havare ahesu armakas nometan no how hatene katak barabas nebe iha merkado a han hamai hane hodisava produtu fresco ciran no humo slate n akulia a han ihha faten hotu ita ten quelau halau no harain karke karkiv nes seda dê crá jkú ucrânian nebe lokaliz o ciló ndete husi fronter rusia iha O Kremlin acusa a Ucrânia tenta dar a negociação paz. O Kremlin acusa a Ucrânia tenta dar a negociação paz. 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 A área da linha frente no fundo entre a Ucrânia e a Rússia continua a cidade portuária Kersom. A Rússia até tem que atacar agora de dar um sistema de controla a região Kersom. A Rússia está em relação a Rússia também estraga a dignidade territorial. A Guarda Onda Ucrânia comemora soldado Antony Sidorov nilorong mate Ihekiev, que era ministro S.A.R.U.S.A.R.U.S.A.R.U.S.A. Anton Sidorov vai entrar soldado Rússia Ucrânia, e que a informação que ataca será ojo que dihala destaquemento si pro-Rusia e a parte leste país Nian, no soldado na ingat seluque, retangkanik e a lorong nebehanesan. Seremonia realizada e a lorong ida, hafim presidente Vladimir Putin, a ordem de tropas se estraga e tenei ela fatem, estraga e tenei a dignidade territorial, e tenei a Terus, no ame hênh hela mundo ida nebe, heten reconhecimento oficial, houve civilização kata, Rusia se sai húsi acordo minx nian, no ame hênh formato normandian, nebe líder sira se dehan ba ame kata, idane los, hafein ne, ame se decide sa idemak, ame se halo hoa plataforma União Europea nian. Hên kata k lideran sa usina sa sa luk, nebe promete ona ma ita kata k san sa sa húsi invasão, no hau hanoi kata k relatore invasão ne ha hú ona. After the invasion, I think that the paper invasion began. Maibè iha momento ne, para esse oeste se rai hela san saun, no oficial alto Estados Unidos American yan hateten, atu hatun tropa rússia sira ba rezaun hirak nebe na kfera ona, la hatun do respeito ba san saun sira nebe estados unidos, no nian aliado sira prepara, atu banjira halo invasão, hoa escala nebe bot, tamba rússia iha ona tropa ihennebam. Diplomata no autoridade União Europea hateten, san sa União Europea beli inclui colocação política no funcionaru atu sresin, nebe iha ona lista metanilaran, bando atu halo comércio rússia, no bando importação, no exportação ba entidade separada sira. Ministro de Negócio Estrangeiro rússia Sarei Lavrov rejeita a ameaça atu fonsa saunem. Primeiro ministro Japão contra Makassu rússia, tamba rá para negociação conabadame. Japão ha la reação makassi e a terça semana ne, ha fain rússia saiu si negociação conabakurupaznyan hoa Japão, no hatun projeito econômico conjunto relaciona o ilha Sirenebe e a disputa, tamba sanção nebe Tokiofo ba invasão rússianian e a Ucrânia. Rússia no Japão se daucremata formalmente a hostilidade fundo mundial da Rua Kmyan por causa impasse e ilha Hukkaido, nebe maconhecido e a Rússia, hanesan kurilas no ilha Japão, hanesan norte-território, no ilha Sirene, retan capturação rússia União Soviética e a fundo mundial da Rua Kmyarohan. Situção tomak ne, kriou na Rússia-Rússia ni invasão ba Ucrânia. No Rússia ni resposta ato dudu idanei ba irrelação entre Japão no Rússia, nebe la justu no alla aceitável teves, hatutantankatak, Japão ni atitude ato buka dame no halóona protesta ba Rússia ne hakat. Finalize-ne, Japão ni impõe ona sanção babanku hitu, emanain hitu nulureskinen, no organização Sanlucin-Russeluk e a Rússia, inclui oficial de defesa Sira, no companhia estadunian, nebe sosa-kilat, rosorobo, expor. Tropa pro-Rússia hadalkilat russi-força Ucrânia iha rezião Donetsk. Ministro defesa Rússia informa iha terça semana nekatek, pro-Rússia rassik mag proclama unidade república popular nebe asumi kontrola iha cidade marinka iha rezião Donetsk. Hononei, marinka mag cidade kik no centro administrativo ba área marinkanian, no ulu kliu sa iha nesan pozisão combate ba forza armada Ucrânia. Durante tinangvalu nyalaran, força militar ucrânia constrói posto defesa bot iha ne. Dalang no uma sira iha ne, anesan hotu. A minha emasira iha ne, esforço a tudunisai sira. Hatun granada no munições inumera bala ho calibre total hitu pontu nenu resen rua no lima pontu hatun resen lima calização no patruljamento ba makinane buatotu nebe asira presidia. To, что как раз именно вот необходимо. no a sira iha ne, ha ne esan hotu benihare iha ne ho quanteidada kiilat pa zene nebe si rae tan ona si rae na planu a to vela no defende iha ne bat en pun a ru. O que eles estão no serviço? A mídia não está. A mídia não está. No, não está. Não está. E o que eles estão no meio. Militantes pro-Russia até tem. E a força da Ucrânia e a área não. Mas eles estão no meio de armas e munições. E a força da Ucrânia. A Rússia é uma tropa de regra a Ucrânia. E a fã em fevereiro não. E a operação especial. E a menos capacidade militar. E a parte sul. E a força da Ucrânia é uma resistência forte. E a parte do Oeste não impõe a sanção para a Rússia. E o esforço obriga a atuação da força da Ucrânia. Até agora, o conflito deslocado na Ucrânia. E o que eles estão no meio da Ucrânia. E incluímos o que eles estão no meio da Ucrânia. O Escritorio Direto dos Humanos Nacionais Unidas. E a terceira. E a terceira. E a resistência da Ucrânia é uma civil. E a todos eles estão no meio da Ucrânia. E a gente tem que terá 155 anos de Ucrânia. Desde fevereiro. E a Kremlin rejeita a população civil. E o que eles estão no meio da Ucrânia é uma projeto. com a comunidade de Israel, relata-se a atacar com os Estados Unidos de Arabia e Israel, professor Ida Uluk e a escola sekundária, e também a cadeia, e também a legação e a ligação do Estado Islâmico. Mágen David Adam, e a serviço ambulância atleta, e o nome da Ida, e a gente tem o autor, e a atacar com os Estados Unidos, e a centro comercial, e a atacar com os Estados Unidos, e pelo menos emana a ruas selu, e a atacar com os Estados Unidos e Ida Grave. A medida que aumenta a Israel na território palestinian, e da fulano santo, em ramadão, e a fulano abril, a aproximação período, e a violência mosso, e a passado. A atacar barat palestinian acontece a Jerusalém, na bangku ocidental, e a ocupação, e a semana, da Rússia, a força israeliana. A Rússia liderou a cerimônia funebre, com o Comandante Naval, e a matar a Ucrânia. E a quarta semana, a Rússia falou a cerimônia fúnebre do vice-comandante naval. E a Crimea, não foi na lei de Tietê, que foi uma escalação de militação da Rússia desde Moscou, invadido a fulano em fevereiro. E a cidade portuária Sebastopol, Crimea, que assiste fúnebre, capitão primeiro de escalação, Andrei Pali, não foi tirada em formação, mas não foi na hora que a ataque aconteceu na cidade portuária Mariupol, parte leste da Ucrânia. Como eu sei, Andrei Nikolaev, nunca... A minha maioria não foi na cadeia, mas não foi na cidade portuária, não foi na Bíblia, e na parte do Báltico. Mas quando a serviço e a Stúria não foi na lei, não foi na estrutura política militar. A hospitality brasileira, era minha pagora patriota. Em 92, ele resolveu em Kiev. O que é André Nicolauyevic nunca foi no mestre Ida. Ele sempre levou a linha de uma tropa de Sira, não sempre levou ao oficial de Sira, mas ele cumpriu o dever de rematar o que é o professor no mestre de Patrita. Sebastopol com a base principal da fronte da Mar Negro Rússia localiza a Península Crimea e a Rússia anexa a Ucrânia e a Tinerringrua-Sanlure-Sinhad. O Conselheiro-Presidente da Ucrânia Mikhailo Podoloyak e o domingo temi-general Rússia na Inén nebemate a Ucrânia, Hamutu-Coronel Balung no mestre oficial de Sira-Celo. O Ministério da Defesa da Rússia se deu confirma quando é a vítima Sira-Nem. Desde o fulano de março se deu calou a revisão de uma tropa Sira, no atleta em casa e no momento em que o soldado Sira Hamutuk Atusat se a Nuru-Singualu-Makmate no Ucrânia coloca o número Hamutuk Ryun-Sanur-Sinlima. Reuters labele verifica que o independente pode parar nebe Ucrânia hatou, mas ve iha ona bot balung nebe confirma que se fontes rússianian. Ucrânia usa reconhecimento facial que identifica soldado Rússia Sira nebe mate. Vice-Primer Ministro Ucrânia hateten bar Reuters Katak, Ucrânia usa reconhecimento facial que identifica mate isim soldado Rússia Sira nebe mate e a combate nela Rússia Sira Nebe mate. Reuters declara que o exclusivo Katak e a fulano nebe, Ministro de Fese Ucrânia hatou ona usa tecnologia que se clear view AI que deixare claro no fornecedor reconhecimento facial que se Nova Iorque nebe retan imagens e website, corresponde refoto ser nebe makatudu no se da o claro e a momento nebe o ensa mak atu usa tecnologia. Mikhail Fedorov, Vice-Ministro Ucrânia, nebe halu atividade de transformação digital declara Ucrânia usa ona software clear view AI que descobre conta media social que se soldado Rússia Sira nebe mate nem. Rússia nebe mak autoridade Sira hatou mensagem ba família Sira atu halu arranjo que de halibur mata Sira ne isim lolon. Hanessan respeita cortesia ba soldado Sira ne inanaman, a mi fa informação ne le hússia meida social atu ne, família Sira be le hatena Katak, Sira lakon ona Sira ne oan, ha foi impermite Sira atu mai foti Sira ne isim mate. Fedorov la que ata especifica número órgão Sira nebe identifica le hússia reconhecimento facial ne, mai ve hateten Katak, percentajen hússia emas Sira nebe mate reclama hússia famílias Sira Asteves, tan ne Reuters labela confirma independente. Hody hatamba pedido comentário con a baúza clear view hússia Ucrânia, portavoz Kremlin hateten, sira la iha conhecimento con a basito saune, e a falsificação barak nebe mak Ucrânia fosai, un ne portavoz la fornece atufo detailleu ditan. Desde fulano fevereiro ne, militar Ucrânia firma, soldado rússia nebe mate iha invasão nyalaran ha motukriun sanurshin lima, no rússia sidaug atualiza número mate Sira nebe ha huiha fulano marsunyan, banjira soldado atusat sanurshin walu mate iha operação militar especial hudunne desmilitariza Ucrânia. Banjira colia con a baú recuperação ba soldado Sira ne isim mate iha Ucrânia, portavoz Kremlin hato a questão con a basito saune, hússia operação militar nyan nebe mak a competência ministro de defesa rússia la responde imediata ba pedido hudifo comentário. Fedorov Mosateten, Ucrânia la usa tecnologia hudidentifica ni niha soldado Sira nebe mate iha combate ne, nu ne la especifica tambasan. Ministro Assunto Interno Ucrânia la hatamba pedido atufo comentário, honne mak niatau matan ba anasang ne niha prozeito rasik no iha canal telegram nebe tau imazen kon a bas soldado rússia sira nebe retan captura no oho honne kon vida reclamação hudsi famílias Sira. Governe ucrânia iha formulare online nebe mak bela aceso ba rússia ni famílias Sira atuhato reclamação hudibela foti sira ne isim mate. Fedorov Mosat la foco detalho kon a ba uinsa isim mate ne lorifile falin. Serviço media social rússia hateten Clearview oferece serviço gratuito pa Ucrânia hafoin de invasão ne hateten Moskata mecanismu hudsi peskisa ne inclui imazen hudsi ve kontakte li hudsi bilangruan. Biden hateten Estados Unidos américa se responde rússia wangira usa armas química. Iha quinta semana ne president Estados Unidos américa zo Biden hateten wangira rússia usa armas químicas iha nini invasão pa Ucrânia ma ca Estados Unidos américa se responde ba actunem. We would respond if he uses it the nature of the response would depend on the nature of the use. Iha entrevista colectiva nebe realiza e sede NATO Bruselas Biden most declara NATO se responde wangira usa dunim. Biden hatuir si ne compreende ne futura economia nebe ligado liu ba parte oeste duke rússia hafoin fo aviso ba pekin katak sire belehetan consekwensia tambo azuda funu Moskou iha Ucrânia. To the west than it is to Russia. A lenda ne i ha suru mutu funulais ne Biden ha suru malu ho liderança sinan yan ho de dehan niel ameaça mai behatu hatetendeit atu comprende consekwensia húsi ajuda rússia funulais ne. Sinem mosatena katak sire nia futura economia iha relação nebebésik ho parte oeste duke rússia. Hafoin ne Biden conversa ho liderança NATO cirselu no nierasik aceita atu ajuda Ucrânia ho de protejaan ha suru ataque químico, biológico o nuklear. At the European Union meeting. They said a same place for the system that those were from office mail. Liutia suru mutu ne Biden moz ba suru malu tan ho liderança zige seti no Unión Europea. Espera katak Biden ho liderança Unión Europea si aceita ba cordu ida ho de aseguratan fornecimento adicional ba gas natural líquido estardis americanan ba Europa. Terex petadoris dan emakuransi programa Mundo Tetung itas urmalu fila valia di santu irmai iadeus. Terex petadoris dan emakuransi program Mundo Tetung itas urmalu fila valia di santu irmai iadeus. Terex petadoris dan emakuransi program Mundo Tetung itas urmalu fila valia di santu irmai iadeus. Legenda por Sônia Ruberti